escrevendo sustentabilidade. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Euler, vamos colocar o depoimento da Renata, da Isabel e do Wesley para a gente poder entender um pouco as angústias, mas também a criatividade que eles estão implementando nesses tempos de pandemia. Tem sido desafiador trabalhar de forma remota, principalmente em escola de ensino fundamental, pública de periferia, nos deparamos com várias situações, com vários problemas, desde aluno que literalmente some da aula, internet que cai, o barulho em casa, as interferências do ambiente, o aluno tendo que lidar com a ansiedade, as distrações, as redes sociais, ou até mesmo por não ter muitos recursos tecnológicos, às vezes também tendo que ajudar nas tarefas domésticas de casa. Então, são várias situações que nos despertaram a estar direcionando esses alunos para que trabalhem um protagonismo, estimulando uma busca pelo mais conhecimento, pela organização do seu estudo e por um engajamento social. Já o professor, a alternativa foi tentar adaptar as metodologias a fim de alcançar esse aluno, passando a adotar formas mais criativas para atrair a atenção desse aluno, de formas lúdicas que possibilitam a criação de um novo universo educativo. Então, a gente deixou de ser aquele que simplesmente leciona, apenas leciona uma matéria, mas também a gente passou a fazer parte da vida cotidiana e domiciliar desse aluno e vice-versa. Então, do ano passado para cá, a gente avançou muita coisa, nos reinventamos, buscamos novos caminhos e mais, a gente ainda reconhece que a participação familiar e essa protocooperação junto à escola, ela é fundamental para que continuemos avançando e até uma nova realidade acontecer, onde estaremos juntos novamente fisicamente, isso vai ser bem mais proveitoso e com certeza vamos ter essa sensação de dever cumprido. Aí a gente ouvindo alguns depoimentos da professora Renata, da professora Isabel e do professor Wesley, cada um com as suas dores, mas tem aí essa questão tecnológica que tem também a questão da criatividade, a gente vendo as imagens do professor Wesley por último falando, ele dando um show, ele já é quase um showman e destacando isso, então é importante a gente ressaltar isso. Então daí a importância de buscar isso e o professor Wesley, que trouxe para nós falando desses desafios, mas a gente percebeu que ele está sendo muito excelente na criatividade que ele trouxe aí, a gente viu paralelo à fala dele, os vídeos que ele produz aí para chamar a atenção da galera, então é nesse caminho mesmo e parabenizar, em nome de todos os professores, parabenizar esses três professores aí que estão aí, que mesmo com as dificuldades, eles estão firme e forte aí no mesmo propósito. Com certeza.